Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura a seguir a parcial e extraída da bula original ao da bula real é impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura parcial de hoje é do Ciclo 21. Quando não devo usar este medicamento? Ciclo 21 não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula ou que apresentem ou já apresentaram trombose venosa profunda, coágulos nas veias, ou tromboembolismo, rompimento de um vaso sanguíneo. Ciclo 21 também é contraindicado para mulheres que apresentam qualquer uma das seguintes condições. Doença vascular cerebral, derrame cerebral ou coronariana arterial, estreitamento dos vasos que sustentam o coração, valvulopatias trombogênicas, doença das válvulas do coração, distúrbios trombogênicos, doenças dos vasos sanguíneos, diabetes com envolvimento dos vasos sanguíneos e hipertensão, pressão alta, carcinoma da mama, câncer de mama, conhecido ou suspeito ou outra neoplasia, câncer, estrogênio dependente conhecida ou suspeita, adenomas, tumor glandular benigno, ou carcinomas. Hepáticos, câncer do fígado, ou doença hepática ativa, distúrbios do fígado, desde que a função hepática não tenha retornado ao normal, gravidez confirmada ou suspeita. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal, Lendo a Bula e ouça esta e muitas outras bulas. Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal, Lendo a Bula. Espero por vocês lá. Tchau!